Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e hoje com um guia completo de desenho, beleza? Essa é a primeira aula do nosso guia, então espero que você goste dessa aula e sem mais enrolações vamos lá com a nossa aula. Nessa aula eu vou apresentar para vocês o aplicativo MediaBank e vou mostrar para vocês algumas funcionalidades do aplicativo, beleza? Ou algumas ferramentas, beleza? Então, quando você entrar aqui no aplicativo MediaBank, você vai se deparar com essa página inicial aqui E aqui tu tens as seguintes opções, New Canvas, Previos e Minha Galeria Isso aqui basicamente é algumas funções que eu utilizo, né? Mas utilizo mais a New Canvas e a Minha Galeria, beleza? O resto aqui, publique suas obras, não utilizei isso ainda, nunca explorei muito bem essa parte do MediaBank Mas o que eu utilizo mais é essa parte aqui azul e aqui eu não estou escrito New Canvas e Minha Galeria Aqui na minha galeria é onde fica todos os projetos guardados, beleza? Todos os projetos salvos, beleza? Aqui tem alguns desenhos que eu já fiz e aqui onde ficam os seus projetos, beleza? E aqui em New Canvas é onde fica a ferramenta aqui Ou então esse aqui é o botão para tu iniciar a fazer uma obra, beleza? New Canvas, um novo projeto Então, quando tu cliques em New Canvas, tu vai vir aqui nessa página aqui para tu selecionares o tamanho da tela, beleza? Ou da folha que você vai desenhar, beleza? Então, aqui você vai deixar a largura em 1500 pixels e a altura também em 1500 pixels, beleza? Aqui esse BPI tu vai deixar em 350, beleza? E depois tu vai clicar aqui em criar Mas para tu selecionares esses pixels, tu deixa clicar aqui em editar e mexer aí nos pixels, beleza? Depois de tu selecionares aí os teus pixels, tu vai clicar aqui em ok E depois tu vai clicar aqui em criar E como eu sempre digo, se no teu telefone estiver em inglês, não é problema nenhum Porque as funções ficam exatamente nos mesmos lugares, beleza? Então, depois de tu clicares em criar, tu vai se deparar aqui com o tamanho da sua folha Que já estará a sua folha para tu começares a desenhar, beleza? Então, para tu chegar até aqui, tu vai encontrar aqui algumas funções aqui em cima, beleza? Nessa barra aqui E aqui embaixo também outras funções Isso aqui você pode mover ela para onde você quiser, beleza? Então, eu vou deixar ela aqui mesmo E ainda está um pouquinho mais Beleza Isso aqui são algumas funções E aqui tem outras aqui embaixo, né? E eu vou explicar para vocês algumas que eu utilizo bastante Que é esse aqui, beleza? Aqui tu encontras o lápis Aqui para tu selecionares o lápis Aqui para tu selecionares a borracha E essa aqui é uma ferramenta para tu escolheres uma cor de pele, beleza? Se tiver aqui uma foto e você escolher um tom de pele E tu vai clicar nessa ferramentazinha aqui, beleza? Então, aqui para tu fixares a imagem no centro, beleza? Tipo, se ela estiver lá Você clica aqui e ela vai trazer ela para o centro, beleza? E essas aqui são as ferramentas dessa opção E aqui tu tens outras ferramentas quando tu desenhares Beleza? Eu vou aqui usar o lápis Quando tu desenhares aqui Espera aí Vou aumentar aqui a opacidade E vou deixar na cor preta Ok, quando tu desenhares aqui alguma coisa, beleza? Tu vai clicar dentro dessa ferramenta aqui para tu voltar, beleza? Então, se tu clicares aqui Ela volta E se tu clicar aqui Ela volta também Isso me compliquei um pouquinho mais Enfim Então Essa aqui tem algumas ferramentas Essas são as ferramentas, né? E aqui tu tens Agora eu vou mostrar para vocês Essas ferramentas daqui embaixo Aqui tu tens Esses tracinhos aqui Para tu salvares Por isso que eu estou dizendo Agora tu terminarei o desenho Beleza? Essa aqui não uso Essa também não uso Essa também não uso E essa aqui é o lápis Como eu já disse aqui Para tu escolheres Tipo, para melhorar a parte de cima, beleza? Então, aqui nessa ferramenta aqui É para tu escolheres O lápis Que você vai desenhar com ele Beleza? Que aparecem alguns lápis Esse aqui é o pen O primeiro que eu utilizo O meu está em português Está caneta Mas se tu tiver em inglês Vai estar escrito pen Esse é o que eu utilizo para desenhar E às vezes para fazer algumas sombras, beleza? E aqui tem outros lápis Que eu não vou entrar em detalhes E explicá-los E vamos para essa outra ferramenta aqui Que é a de abrir camadas, beleza? Aqui é onde tu encontras as camadas Se tu quiser abrir camadas É só clicar nesse mais Beleza? E clicar aqui em camada de cores E ela vai estar abrindo Uma camada de cores E se você quiser adicionar Uma outra camada Mas com imagem Você clica aqui E vai clicar aqui Selecionar uma imagem A ser adicionada E assim você poderá estar adicionando Uma imagem, beleza? Mas eu não vou mostrar isso agora Mas eu vou mostrar Uma rápida Vou clicar nesse desenho Que eu já fiz Que está sem fundo Que está em PNG E ele está aqui, beleza? Está aqui o desenho Aqui você pode mexer Para centralizar ele Beleza? E vai deixar aqui no centro E clicar definir Beleza? Depois de tu definir o seu desenho Já estará aqui E para tu salvar Descobrojeto É só clicar aqui em salvar, beleza? Nesse botãozinho azul aqui Salvar E ele vai salvar como projeto E vai lá para a sua galeria Aqui do Mediabank, beleza? Que eu mostrei para você Lá no início Que tem a minha galeria E onde vai esse desenho Se eu salvar, beleza? Então Eu não vou entrar muito em detalhes Vou ter essa foto já daqui Porque eu quero mostrar para vocês Como é que você vai adicionar Uma foto para começar a desenhar, beleza? Então Para você começar a desenhar Você clica nessa bolinha Que está aqui, beleza? No canto inferior direito Depois de tu clicar isso aqui Aqui não terá nenhuma imagem Para tu adicionares uma imagem aqui Tu tens que clicar nesse imagem, beleza? E depois de tu clicar nesse imagem E você seleciona a imagem Que pretende desenhar, beleza? Aqui você vai na sua galeria E seleciona uma imagem Mas eu não vou selecionar aqui Nenhuma imagem Se você quiser ver as Se você quiser ver Como adicionar a imagem E começar a desenhar Eu vou mostrar para vocês Isso no próximo vídeo, beleza? Como desenhar Vou mostrar no próximo vídeo Na próxima aula, beleza? Então Depois de tu clicar isso aqui Nesses três pontinhos Quando tu clicar lá na sua galeria Adicionar uma imagem A imagem virar para cá, beleza? E depois da imagem estar aqui Você pode clicar na sua imagem Beleza? Para começar a desenhar Eu vou escolher aqui a imagem Da Rihanna, beleza? E aqui Se você quiser mover ela Você pode clicar na imagem E levar para o lado esquerdo Ou direito, beleza? E aqui você pode ampliar Nessa ferramentazinha aqui Você pode ampliar, beleza? Depois de ampliar É só clicar aqui em definir Mas aqui tem um ângulo Se quiseres virar, beleza? Então Eu vou deixar eles assim Você clicar em definir Beleza? Depois de definir Já estará aqui a sua imagem Para começar eles a desenhar E é só você abrir uma camada Porque tu diz que desenhar Nessa camada dois aqui Beleza? E baixar a opacidade Da sua imagem Para começar eles a desenhar E é só tu vir aqui Para começar a desenhar Mas isso eu vou mostrar Na próxima aula, beleza? Então já se inscreva aqui no canal Para tu não perder a próxima aula E ficar atento aqui Ao conteúdo do meu canal, beleza? Então Depois de tu baixar isso aqui A imagem Você pode desenhar aqui E se você quiser também Nomear a sua camada Você clicar nessa ferramentazinha aqui Beleza? E aqui você pode nomear a sua camada Eu vou nomear aqui esboço Beleza? Definir E já está aqui nomeada Nessa camada esboço Aqui eu não vou fazer O esboço, beleza? Então Se você quiser ampliar Um pouquinho mais Nesse tipo Se a imagem for pequena E não deu Não ficou aqui da forma certa Que você quer Você pode vir aqui Clicar nessa ferramentazinha aqui do meio E aqui você poderá muito bem Ampliar Espera aí Mexer só Não é aí Deixa eu voltar isso Tem que vir na camada aqui Do leu do que? Da imagem Clicar aqui E aqui você poderá ampliar Beleza? Vou desmover assim um pouquinho mais E ampliar mais Beleza? Então eu não vou ampliar Porque já está no tamanho certo Que eu queria Então Vou deixar assim mesmo Beleza? Perdão Pessoal Ok Depois de tudo Selecionar essa imagem É só começar a desenhar Mas como eu disse Vou mostrar isso na próxima aula Então se inscreva-se aqui no canal Deixa o seu comentário Se você gostou Se te ajudou De alguma forma Deixa aí nos comentários E te espero na próxima aula Tamo juntos Falou E tchau